salve galera hoje vamos fazer um rolê lá em Uberlândia tomei topar a galera usei um rolê lá da hora com a galera diferente hoje então vai ser a mesma galera o Zoy ta na missão de um vídeo ao parte ai brabo saí de elite e ele levou o Fael tomou dois sim pra pegar as imagens na praça da hora enquanto isso vai pro palposão de rolê pesadão ai pra vocês demorou já tomei a galera bora quebrar tudo com o bagulho vai ser doido bora tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.